Essa é a mancha verde Sai da frente que lá vem mancha verde O couro vai comer Isso vai pegar Vinha bateria o que é O couro balançou E o couro vai comer Isso vai pegar Alô Rafael Presidente Paulo Zernand Couro direto Manda ver que aqui o couro come O bicho pega Aqui alegria constante Porque aqui nada tem o poder De ser o que nós somos Nós somos a mancha verde E o couro vai comer O bicho vai pegar Vai O couro vai comer O couro vai comer O couro vai comer E o couro mudou 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 O que é amor? O que é amor? O que é amor? É força, é vida É emoção Com muito orgulho que sou E leva o por onde for Amante ao perigo no meu coração É caro, é amor É respeito É força, é vida É emoção Com muito orgulho que sou E lá vou curando o povo, abaixo a verde no meu coração E agora derraimou, agora derraimou no horizonte Vem lá, na invocação, o mar se arrebente chama o nome Batisão, a sua formação, o contigo desperta a consciência Em Tolando, em Portugal, Maurício de Nassau, você é o capital A história se transforma em pintura, pensam de nações, manifestações Do controle, da fé e da cultura, que é emprego de banca Onde, gente? E tem amor Estou vendo a pouco, em peça de São João Eu faço, vou tocar seu coração, emprego de banca Onde, gente? E eu vou rodear Estou vendo a pouco, em peça de São João Eu faço, vou tocar seu coração E hoje, eu vou picar e vou gozar Minha raiz, eu sinto todo o lar Estou vendo a metade, neste meu país A fita de consagração, pessoa de grande pensão Assim, meu povo, gente, agora sai do chão Você precisa, família Antes da quarta-feira, eu vou pesquisar Com a emoção Eu sou melhor, em primeiro lugar É caro, é amor É respeito É força, é vida É emoção Com o mundo do golo e do E lembro do golo e do A mancha verde no meu coração É caro, é amor É respeito É perfeito É força, é vida É emoção É força, é vida Com o mundo do golo e do E lembro do golo e do A mancha verde no meu coração E a moral é ganhar A coragem ganhou no horizonte É perfeito É perfeito Com a emoção Com a emoção É perfeito Com a emoção É circus É persona É oral É ET year É A coragem ganhou no horizonte Juntos Quando a blacha É portuguesa na lança A bolacha E aí tu tarda, que eu vou, eu vou olhar Vem eu cantar, tudo, na festa de idadeu É a casa, eu não tô perguntando E aí tu tarda, vem eu vou, eu vou olhar Vem eu cantar, tudo, na festa de idadeu É a casa, eu não tô tentando E aí tu tarda, vem eu vou olhar Vem a raiz, grande a população, o povo é pesado, não é que o meu país Aqui, 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 aqui Música 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 Música